Se tem uma peça que é a cara do inverno brasileiro, essa peça é o poncho. O mais interessante é que ele é perfeito para o inverno brasileiro, que tem temperaturas mais amenas. Hoje você vai aprender diversas maneiras de usá-lo, porque ele também pode ser muito versátil. Da roupa que você usa de dia ao vestido longo de casamento. Vamos lá? Eu gosto muito desse look esportivo, porque apesar dele imprimir uma imagem bem simples, tem bastante coisa acontecendo aqui. Precisa olhar no detalhe. Então, por exemplo, o mocassin, feito de patchwork de couro em forma de estrela com algumas taxinhas, ele tem exatamente as mesmas cores que aparecem na estampa dessa bolsa. Outra coisa que eu gosto muito é de usar uma calça bem sequinha e afunilada com mocassin. Eu acho que valoriza o tornozelo, especialmente se em cima você tem um formato mais volumoso como esse. Esse formato é sóbrio, ele é formal. A coisa do sapato esportivo e da calça sequinha são fundamentais para criar um bom contraste. Por baixo de tudo, uma camisa azul em tom clássico de camisaria masculina. O detalhe fundamental é a cereja do bolo. Golinha usada para dentro do poncho. Outra dica para você usar o poncho à noite como vestido. Escolha uma peça delicada como essa, feita de cachemir com barra de renda. A renda habilita automaticamente a peça para a cena noturna. Você está com um poncho fazendo às vezes de mini vestido com uma bota que é quase uma calça de verniz. Como fazer para funcionar? Escolha uma cartela de cores terrosas, ou seja, caramelos, beiges, marrons. Você está com uma combinação que é usada, mas que está tingida das cores mais clássicas possíveis. Por essa você não esperava, mas o poncho também pode ser um grande aliado no look casamento combinado com vestido longo. Como fazer isso? Esse vestido, por exemplo, ele é de um tecido bem levinho, quase transparente, ou seja, ele já tem uma cara mais sofisticada, mais noturna. Se você escolher um poncho de lã, que tem uma aparência mais fosca, para criar o contraste. E tenha certeza que você está usando acessórios que sejam completamente festivos. Então, bolsa pequena, presa na mão ou aquela clutch que você segura com a mão, nada de alça longa, alça grossa, peças esportivas, sapato de verniz, consalto, tira fina, enfim. São elementos que imprimem noite, já que você está usando uma peça que também pode ser usada durante o dia para cobrir o seu vestido de festa. E por que eu acho que o poncho é legal de você usar no inverno brasileiro? Porque eu estou aqui com um casaco super pesado, super fechado de lã, mas por causa dessa capinha que tem o formato do poncho, eu fico com os braços livres, um pouco mais fresquinho. Então, eu posso usar esse casaco até como vestido, porque eu posso ficar em um ambiente interno sem precisar tirar ele. Na hora de você comprar um casaco nesse inverno, pensa bem se não é mais legal usar um poncho. Se você já tem uma peça legal em casa, por que não tirá-la do armário e colocar as dicas em prática? Não deixe de conferir os créditos das peças e de baixar o aplicativo da TV Vogue no seu tablet ou smartphone.